Oi pessoal, tudo bem? Ó, o sol tá se pondo, tá bem de tardezinha e agora eu tô aqui com a cachorrada toda pra gente ir procurar os ovos das cocás tá barulho ali em casa mas a gente vai nesse horário porque de manhã é muito corrido pra mim deve ter que fazer almoço, arrumar, fazer café e tal então é muito corrido e já tem mais ou menos uma semana que eu observo as cocás por onde elas estão andando, aonde elas ficam tá escutando esse barulho? É delas então assim, tem uma semana que eu tô só observando elas então agora eu acredito que a gente vai procurar ali os ovos, aonde está eu vou mostrar tudo pra vocês, tá um dia lindo foi um dia de sol, um dia de calor e os cachorros já tá tudo aqui agoniado pra gente ir bora, queiro, bora, meu então vamos lá, atrás dos ovos das cocás gente, olha lá olha que tarde diga aí se não tem coisa mais bonita lembra das minhas três vaquinhas que eu falei no vídeo passado como ganhar dinheiro no sítio? tá aí elas, ó e agora eu vou mostrar, ó aqui as cocás só lembrando, ó a mel vocês estão vendo a mel correndo atrás da cocá? só pra falar pra vocês, gente as minhas cocás são muito mansas então elas ficam aqui na porta na porta que eu digo é aqui pertinho, ó então a gente vai procurar nesse pastinho aqui que é o piquete no outro vídeo eu falei dos piquetes, ó o piquete é esse aqui, gente vocês estão vendo aí que o capim já tá bom? a gente não vai comprar gado agora, a gente vai alugar esse pasto aqui que é uma renda extra também eu falei isso também no vídeo passado olha que lindo, gente que tarde espetacular olha como o capim tá bom então a gente vai alugar esse pastinho aqui pro vizinho ele já até veio aqui hoje e pra gente ter uma rendinha extra pra terminar de fazer a nossa casa ali porque tá empacado vem, Bob! vem, Bob! tô chamando o Bob mas eu tô ali com os cachorros eu vou pegar a mel agora pra gente entrar dentro do capim olha aqui, ó eu trouxe aqui minha cestinha onde eu coloco meus ovos e trouxe uma colher não é cisma, não é? porque eu não gosto de pegar com a mão é pra disfarçar mesmo então nós iremos entrar nesse capim aqui que fran é perigoso o capim não é não, gente é tranquilo que só então vamos lá entrar no capim eu vou entrar aqui vou pegar a mel e aí eu vou mostrando pra vocês tá bom? vou colocar a mel dentro da cesta porque é a única maneira dela ficar quieta e agora a gente vai entrar aqui no capim a Kira não entrou no meio do capim até porque ela não sei, tem medo não gosta mas a mel eu segurei ela porque ela entra mesmo e vamos lá gente a mel tá deitada dentro da cesta olha não pula não, mel que se pular vai cair e machucar olha geralmente elas ficam nessas moitinhas aqui, ó ali a minha casa lá da minha casa quem me acompanha no Instagram vê que eu sempre mostro ali a janela filmando a janela peraí, mel espera então da janela lá quando eu estou lavando louça eu vou vendo aqui onde é os lugares que elas estão andando mais porque elas andam, ó e fica quietinha então aonde ela anda e fica quietinha é muito suspeito dela dela estar botando ali naquele local então vamos lá eu estou segurando o mel segurando o celular mel não se aquieta ó, moitinha tipo essa assim, gente espera, mel mel, você vai cair espera, espera o Todd está aqui comigo gente, elas estão ali embaixo cantando mas a hora mesmo que elas botam é pela manhã como eu disse, agora é final de tarde se elas estão por ali ó, eu vou mostrar elas lá provavelmente tem um ninho aqui 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 pertinho eu estou caçando aqui mas o Todd e os Bob e a Akira ficou lá perto do cochete então a gente está andando aqui procurando tem que procurar nesse capim, gente outra coisa ela faz um barulho que é bem característico quando ela bota quando é o macho que faz o barulho ele canta gente, eu teria que gravar o canto para vocês verem uma hora quando eu estiver lá da minha janela lá, ó tá vendo minha janela lá? meu quartinho tem a porteira e tem aquele quadrado e lá está o meu quartinho e a minha janela então eu fico ali arrumando a casa fazendo comida tudo ali pela janela então eu vejo elas aqui elas estão ali, ó eu vou chegar lá perto provavelmente ali tem um ninho, gente vamos lá cuidado, Todd vem aqui pertinho de mim ó geralmente elas ficam num lugar bem fechadinho ó, tipo esse aqui posso ser que elas estão querendo fazer o ninho ainda ó, tá vendo? lá um buraquinho elas geralmente elas ficam ó lá elas estão ali elas me viram elas saíram todas do meio do capim, ó e vieram para a cerca eu estou chegando aqui saindo do capim só para mostrar elas mas eu vou voltar para o capim, tá pessoal? porque hoje eu só saio daqui com muito ovos aqui, Todd não vai atrás delas não, amor vem então, gente se elas estão aqui elas também podem botar ali na cerca do vizinho ali é do vizinho já como eu falei no outro vídeo aqui, é só esse pedacinho aqui onde eu mostrei para vocês que é nosso mas elas não vão para longe porque elas são bem mansinhas elas ficam elas comem ali, gente na porta de casa então elas são muito mansas por isso que elas não vão para longe lá na minha mãe a gente não encontrou se você viu o vídeo da casa da minha mãe a gente não encontrou por quê? porque as da minha mãe além de ser muita minha mãe tem mais de 50 coca eu estou com 28 coca e nesse bolo de 28 eu tenho aproximadamente 1 em 6 que são macho então elas elas ficam muito aqui na porta eu estou olhando aqui onde o capim está mais alto tem que olhar mesmo tem que chegar perto e olhar, gente porque elas escondem mesmo o ninho sabe? estou olhando aqui o capim está amassado aqui é um buraco bem pertinho de mim o Todd está aqui pertinho de mim eu estou com a Mel no colo ainda mas não tem perigo tá, gente? aqui é tudo tranquilo graças a Deus achei 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 uhul pô a Mel aqui no chão calma, Mel calma gente, olha só é, tem que olhar com muito cuidado aqui, Mel vem cá, mãe vem cá, vem cá olha aqui, gente essa moita não dá para ver nada vocês estão vendo como não dá para ver nada olha só como é bem escondidinho Mel, espera, amor olha lá agora vocês conseguem ver olha lá como tem muito ovo gente, aqui é mais de uma botando olha o tanto olha, limpar aqui estou abrindo aqui para vocês verem eu não vou abrir muito porque senão elas também não voltam elas são muito assim cismadas sabe mas olha o tanto e tem uns que já estão bem sujos ou seja já tem mais ou menos uma semana que elas estão botando mas não é só uma tá, gente? agora, gente, eu vou colocar aqui dentro da minha bacia oh, benção de Deus gente é tão gratificante valeu a pena eu estou toda suada mas valeu a pena demais vamos ver quanto aqui tem, né? pelo tanto aqui eu acho que tem bem uns 50 ovos mas a gente vai procurar mais não saia daí que hoje nós nós vamos sair daqui só com os ovos esse ovo de cocá ele tem a casca bem durinha você pode até jogar ele para cima porque se ele cair em uma superfície mais ou menos mole ele não quebra, tá? eu estou tirando os mais velhos aqui provavelmente a gente vai colocar para chocar eu não sei ainda se a gente vai comer se a gente vai vender gente, eu não abri muito aqui o buraco onde é aquela a moita onde é que está os ovos sabe por quê? porque depois elas não voltam ai estou pegando aqui com terra e tudo agora para ver olha lá olha o tanto olha ainda tem mais aqui, gente ó, ficou 3, 6 mil gente, olha amores, ficou 7 ovos lá no ninho como vocês podem ver e aqui eu vou contar os ovos agora porque foram muitos vamos lá contar então para ver quantos gente, olha aqui mais de 30 ovos e ainda ficou lá mais de eu falei que era 7 ficou 8 lá no buraquinho eu fechei aqui novamente como vocês podem ver eu camuflei aqui de novo a moita olha o tanto que é fechadinha, gente por quê? para o predador não pegar então dificilmente uma pessoa que não entende iria encontrar esses ovos porque é um local totalmente fechado não sei que você chega pertinho mesmo para ver vem, Mel e agora vamos procurar mais porque com certeza se eu achei esse tem muito mais por aí vou mostrando a paisagem aqui gente para vocês e procurando eu estou aqui ligada tá bom? procurando o tempo todo vamos lá todo mundo torcendo para a gente encontrar mais uns dois ninhos vamos lá ver aqui nessas moitas é bem disfarçado o ninho, gente tem que chegar muito pertinho mesmo para a gente poder encontrar olha pessoal eu vou passar aqui agora para essa outra moita porque eu vi algumas aqui então eu vou entrar aqui passar debaixo do arame e a gente vai procurar aqui olha lá o sol está se pondo mesmo mas está muito calor, gente um calorão danado vamos lá ver se a gente encontra já peço para você curtir esse vídeo compartilhar nas suas redes sociais cuidado, Tocha gotcha 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 she Olha aqui, gente Só pra você ver Olha aqui que interessante, o Todd tá ali A Mel tá aqui no meu colo Deixa eu descer aqui Tá vendo que tem um ovo ali, a hora que eu vi o ovo Eu falei, meu Deus, é um ovo só Aí a hora que eu olho O Todd tá aqui, mesmo o Todd viu Mas olha lá Olha lá o tanto Olha Que maravilha, aqui tem muito, gente Muito mais Novamente, eu não vou tentar desfazer o ninho Por que que tá fora, Fran? Porque às vezes tem mais de uma botando Às vezes não, certeza que tem mais de uma Aí ela fica aqui, uma espera na outra botar Uma bota e aí a outra Talvez demore, ela vem e bota aqui fora Mas elas levam o ovo pra dentro, tá, gente? E agora vamos lá apanhar Gente, é muita felicidade Eu nem gritei Que eu tô tipo assim Com medo das cocais Espantar e não vir Mas A vontade que der é de gritar De dançar E de dar tanto glória a Deus Aqui, meu, não vai não Não vai pra longe não, mãe Então vamos lá pegar aqui Olha lá o tanto, gente Olha que maravilha Diz aí se não é de Deus Se não é a benção de Deus É ovo pra dar e vender Vou colocar aqui agora Dentro da nossa Da nossa vasilha Olha Olha, pessoal Esses aqui Eles não estão tão sujos É porque choveu ontem Aí com a terra aqui, ó Elas fazem o ninho Muito bem feitinho, ó E com a terra Aqui se chover Elas nem se molham Olha só Que maravilha Gente, é benção demais Meu Deus Eu tô tão feliz Eu já dei tanto glória a Deus aqui Ô, glória a Deus Aleluia A Mel tá encantada ali com os ovos Tá quietinha aqui vendo eu apanhar os ovos, ó Vamos, Mel Vamos pra nós comer um ovinho hoje à noite Um ovo de cocais Gente, isso aqui é uma delícia Esse ovo de cocais Ele é até medicinal, sabe? Tem muita gente que usa até pra fazer remédio Eu meço um monte de remédio com ovo de cocais Olha aí, gente Aqui tá com muito capim O capim tá até atrapalhando Mas é porque eu não posso desfazer o ninho Eu não posso deixar ele muito aberto Até porque, né? É perigoso Depois vem o predador Frank, que predador que tem aí? Gente, tiú É... Tem um... Um outro bicho que come ovos Eu esqueci o nome Mas eu sei bem do tiú E tem cachorro também que come Aqui os meus cachorros não come Mas lá na minha mãe Ela tem cachorro que come Gente, olha aqui Mais de 70 ovos Tá sujo Tá com palha Porque do jeito que eu peguei aqui Eu fui colocando Eu deixei lá no ninho 5, 3, 5, 6 ovos E aqui, pessoal Tem mais de 70 ovos Os ovos não são tão grandes Olha aí pra você ver Tá bom? Ele não é tão grande Porque minhas cocais É a primeira vez Que elas estão botando Olha o tanto Então por isso Que não é aquele Muito, muito, muito Não, sabe? Não é aquele ovão grande Mas olha aí que lindo Não é tão pequenininho também Né, gente? Mas eu louvo a Deus Agora a cesta pesou Viu? Hum, meu pai eterno Cadê a mel? Olha como tá pertinho da casa Gente, ó Não é um pertinho, pertinho Mas é perto De lá da casa Eu consigo ouvir A movimentação delas aqui cantando Mas eu vou procurar mais aqui Olha que gracinha A mel e o Todd Não procurei mais, gente A gente andou só aqui pertinho Olha ali da caixa d'água Por quê? Porque a mel Eu não tô conseguindo carregar os ovos E a mel Porque tá pesado E a mel Ela tá pesadinha também Então ela Então eu preferi descer Pra gente levar esses ovos aqui E daí se sobrar tempo Se não for tão tarde A gente volta aqui Pra procurar mais Mas certeza que tem mais ninho Espalhado por aí, pessoal Me segue lá nas redes sociais Porque assim que eu encontrei Eu posto nas redes sociais Pra vocês, tá bom? E eu fico muito feliz Com essa vitória tão grande Tô muito contente Porque é uma realização isso Gente, não tem nada melhor Do que você sair Pra procurar os ovos É, benção de Deus É coisa linda demais E agora a gente já vai voltar Já deixa aí o seu curtir O seu like Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Tá bom? Um beijo enorme Ficam todos na paz Deus abençoe vocês Olha, gente Olha, gente Que graça Olha que elas são mansinhas Os cachorros estão ali Perto delas, ó São bem mansinhas mesmo Uma benção de Deus As ameas fias Botadeirinha Botaram Olha lá meu jardim, gente Tem lógica com aquilo Tem não? Não tem mesmo, né? Gracinha A mel Correndo atrás das cocardes E elas são bem mansinhas, ó